O que vocês visualizam em um panorama geral, assim, como que está o mercado de inovação do agro no Brasil? A gente está na frente de outros países ou a gente está muito atrás, né, o agro é muito importante para o nosso país, mas essa parte da inovação, o que que vocês nos dizem, assim, a gente está no caminho certo? Bom, eu acho que a gente tem crescido bastante, né, o quantitativo de agritex, né, no Brasil, já, segundo o radar, agritex já passam de 1.500, a gente observa que existem alguns polos, né, algumas regiões que concentram o maior número de startups, principalmente São Paulo, mas Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, também tem um ambiente bastante forte e eu acredito que isso também tem muito a ver com a matriz econômica de cada região, a gente observa um desenvolvimento de agritex diferentes, né, que atuam em diferentes temas. Em relação à nossa participação, né, do Brasil, né, das agritex brasileiras e internacionalização, recentemente a Embrapa foi uma das parceiras de uma iniciativa, de um desafio da América Latina, né, promovido pelo SVG Ventures, né, que é um fundo de investimento dos Estados Unidos, e para terem uma ideia das dez finalistas, contando toda a América Latina, desde México, então, três eram brasileiras, né, das dez. Por outro lado, também, o nosso tamanho, o tamanho do nosso mercado, imagina quando a gente fala em mercado de avicultura para uma agritex, por vezes as nossas agritex, elas não tentam romper as fronteiras do nosso país, né, Gabriel, porque é um mercado tão grande que a agritex, às vezes, ela se sente confortável em não partir para essa internacionalização, né. Acredito que esse seja um dos próximos desafios e que a gente tem observado que algumas agritex já têm feito esse movimento. Legal. Você vê que tem ido para a América Latina, principalmente, a princípio? Exatamente, mas buscando já a inserção e dialogando com esses fundos de investimento já da Europa e dos Estados Unidos, né, mas tem buscado essa internacionalização. Agora, obviamente, não é toda a agritex, toda a startup que está preparada para dar esse passo, né. Sim, sim. Tem que ser uma avaliada, dependendo da solução, né, se é uma solução para problemas mais regionais ou dependendo da cadeia produtiva e como que acontece em cada país, né, talvez, claro que não são todas que que se aplicam, né, para essa expansão. Mas é muito legal ver que a gente está aí, né, em América Latina também, colocando nome às empresas e acho que a gente é muito grande, né, nessa área. A gente tem que trazer a inovação e as tecnologias. E até complementando, eu acho que a ideia de a gente trabalhar com a inovação aí dentro do cenário da agricultura, da sinicultura, até para estimular a atenção das agritex para esse mercado, né, e estimular o surgimento de novas startups relacionadas, né. Eu acho que quando a gente começou a primeira edição, há três anos atrás, a gente sentia uma dificuldade até em verificar em termos de número. E a gente vê que isso vem aumentando aí ao longo dos anos, né. E eu acho que a nossa intenção também nessas iniciativas aí é estimular essa criação de startups ligadas à sinicultura e agricultura. Sim, muito legal. Talvez, né, antes dos processos e desses projetos de vocês, havia muita coisa, acho, ligada mais com a agricultura, né, com o plantio, talvez menos com produção animal, que talvez é um pouco mais complexo. Então, mas é muito legal esses projetos. Eu acho que isso vai dando aquele gás, né, aquele incentivo que ir chamando a atenção. Eu acho que isso vai dar um pouco mais de 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 um pouco mais Tchau.